Bom dia, hoje eu acordei maravilhoso com Z, incrível com K e NECA com Y. Bom dia, céu, bondinha terra, adoro dar bondinha. Hoje eu vou tomar um café diferente, trouxe até os amigos, ó. Trouxe esse bumbumzinho aqui, a gente vai ali tomar um café. É LAMORADERA! E a cruz vai mesmo, viu? Oxi, e a hora dessa, já? Marquice? Oxi, 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 oxi. E eu e minha namorada, ela, ela é o namorado dela! E eu e minha namorada, eu não pude nem me perder! Olha, pera de, ó, e vou levar você mesmo pra você se botar com ela lá não, com o outro não, eu vou, logo tu vai lá não, mano. Ó ele, gente, Biri Nelson na área. O Bi, guarde Biri Nelson aí que a gente vai levar ele pro café. Mano, eu fico cantando perto do vídeo da barata não, pelo amor de Deus, viu, véi? Que nem a barata vai suportar você. E a namorada dela! E eu e minha namorada! Eu não pude nem me perder! Me dei, Biri Nelson, me dei! Me dei, Biri Nelson, me dei, Biri Nelson aí. Oi, é mais uma coisa na boca desse cara aí, véi? Coitada de Biri Nelson, véi, deixa Biri aqui, véi. A gente chegando pra tomar aquele velho café, viu? Quem é ela que vai... A gente quem? Eu falei a você, eu te convidei, porque você trouxe um mumuzinho em cara de peixe. Bora lá pra casa do rapaz tomar café? Péu, o rapaz te convidou, convidou eu e você, você ainda trouxe mais gente. Eita, como é fia de manhã cedo. Não, venha não, meu amor, a minha beleza acabou de acordar, que ela estava descansando. Eita, você caiu aí, ó, o peito. Ai, idiota, sem graça, pra me dar um arroba aí. Cadê meus 20 reais? Que 20, Péu? Que eu te emprestei. Péu, eu falei o que é você, que eu vou te dar, mas não, agora eu não tenho pra te dar. Cadê meus 20 reais? 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 Olha o beijaminho, olha aí. Cadê Eicon? Eicon! Oi, Eicon! Cadê seu pai? Cadê seu pai? Tá na vibe? O jovem mais conhecido como a Bará, a mãe dele clonou 30 cartão do Bolsa Família. Cadê? Tá na vibe hoje? Ah, tá. Olha essa cara dele. Tô arrumando já a roupa aqui já. Tá na vibe? Tá na vibe demais cedo já, né? Acordou agora. Eita, peraí que eu ouvi. Vai pra onde, Jacirico? Tá arrumando assim a roupa? Hã? Vai sair. Tessia, mas você vai pra onde? Dizendo ele que vai trabalhar, né? Fazer um bico, dizendo ele. Hoje a gente vai todo bonito, Tessia. Ele vai ter uma calça que tá aí velha, rasgada. Oxe, vem ver a roupa que ele botou aqui, Tessia. Eu não tô querendo fazer inferno nenhum. Eu não quero que vocês briguem. A calça nova que ele botou. Oxe, mas por que você vai com a sua roupa nova? Você não disse que vai trabalhar? Claro. Com a roupa nova. Tem o que tá, tem o que tá bem pronunciado. Olha aí. Ai, Tessia. E aqui? É, eu não sei se você tirar de fora. É sério. Larga aí, larga. É sério, é sério, é sério. Eu não sei se você vai com a calça. Me dê aí, não me estresse de manhã cedo não, viu? Fala mal, Tessia, de você. Você fala mal que aí, né, Tessia? Fala agora. Olha o shortinho dele. Eu te amo. Como me vê, né, Tessia? Você gosta muito de mostrar de você. Cumpre uma melancia. Poxa, realmente tem nada, né? Bora lá pra casa do rapaz de tomar café, menina? É porque você trouxe um bonzinho e cara de peixe. Ele convidou a gente só. Oxe, mas é esquisito. Três anonhas, depois de tomar danonhas. Pra cá, de manhã cedo. E bote num pescoço. O rapaz chamou eu e você, Péu. O nome do rapaz. O nome dela é 3F e eu vou te dizer porquê, 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 o 3F, fazendo o que mulher? Bora tomar logo café, Tessa. Não, calma, Péu, deixa eu gravar ali um pouquinho, você tem que entender que o pessoal convidou a gente, a gente não é o dono da casa pra chegar cedo não. Ó, me convidaram pra tomar café aqui na casa de minha filha. Oxe, tio, quem convidou? Me convidaram, disse que eu era o pessoal mais ilustre que eu tenho hoje. . 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 Cai fora, moiado. Oxe, 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 eu sou mais um múmuzinho. Eu sou gostoso. Oxe, 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 não é feio. Ó, cai fora, moiado. É sacada, moleque, não chega. Oxe, é Jerusalém, é? Oxe, 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 oxe. Oxe, pelo mato. Oi. Hoje a gente tá... Aproveita, deixa logo o múmuzinho. Hoje a gente tá indo pra onde, Tessia? Que joia. Tessia, presunto. Epa, tudo é isso. O cheio dessa entrada de sandália na casa dos outros, Tessia. Desculpa, Elias, por favor. Pelo amor de Deus, o outro já tá comendo ali. Vai tirar a sandália na casa dos outros. Eita. Que bom. Tudo bom? Vai tirar a sandália dos outros. O que tem que ir? Vou cantar, posso ir descantar? Não. Eu vou poder cantar, gente, aqui? Eu não vou mais tomar café, não, porque eu vou pra casa, viu? Por quê? Eu tô sem fome, Tessia, eu tô sem fome. Eu não quero mais, não. Eu tô sem fome, eu não quero tomar café mais, não. Ele fez o quê? Eita, tiveram com o meu queijo. Eita, você é muita grande, viu? Também aqui o queijo, ó. Também o queijo. Pelo amor de Deus. É uma linda noite, vela. Saímos pela madrugada. Eita, peraí. Espera aí, espera aí, três. Eu não namoro a dela. Espera aí, a gente não tá em casa. Vai pra lá, a gente não tá em casa, não. Eita, olha como a menina tá aqui na casa. Ô, Sil, você vem acordar. Os outros, ela tem que acordar assim mesmo. Ela acordou chateada, não tem, menina? Com a zoada. Desculpa, viu, menina? Ela tá em casa, não tem que acordar, não tem que acordar. É que ele é meio doido, menina, você é meio maluco. Esse lente aqui não toma, não. Esse lente aqui, eu não tenho aí, não. Você me chamou, vai vir tomar suco, maratá, negão. Não, cara, não. Pra cara do cara, estopou. Eu vou embora, vou embora. Eu sou cantor. Tem a dar pra isso, Tessa? Meu, 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 meu. Você tava fazendo... O xoxo. O xoxo. Desculpa, Tibere. Gente, isso aqui é Tibere. Vai desculpando, ele é meio maluco, mumuzinho, ele é seu. Olha o outro, tirando a cadeia do lugar dos outros. O xoxo, tá mostrando, Tessa. Nunca, mas não vai chamar. Almoço, pior, né? Quero almoço. Vai ter almoço? Vai. Ah, vai ter almoço, mas vamos ficar com almoço. Que comida é? Gente, o dono da casa tá arrependido, amarguradamente. Pra gente aqui. Ele tá com a cara feia da... A faca, né? Ele tá com a cara feia. O que, meu, meu? Cara, é faca. Passa a manteiga, não. Dá um arroba já, velho. Olha os 20 reais, você pegou, fofinho, que não me deu aqui os 20 reais. Aqui o arroba aqui, olha. Olha que pé de lavando o cabelo. Eita, como é? Dia de beleza. O que, Tessa? Dia de beleza. Não, o dia de beleza. Agora você não tem beleza nenhuma, né, filha? Ô, filho, tanto tem beleza aqui, o cabeleireiro faz... Fazendo o quê, Tibere? Realçando o loiro dela. Fazendo o quê? Realçando o loiro dela. Você vai realçar a feiura dela, Tibere, você fazendo isso aí. Deixa a cara, Pé, Oxe. Pare com isso. Ó, meu amor, deixa eu botar aí. Meu nome se chama Irmã de Thaís Araújo. Oxe, 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 oxe. Eita, como é feia. Deixa a cara, Pé, Oxe. Olha, como é feia. Quanto caramba é 20 reais. Quis 20, Pé. Eu falei a você, quando eu te ver, eu te pago. Devo ou nego, eu pago se eu quiser. É, né? Você vai me pedir um louco, eu vou de barriga, não dá uma vez só. Ai, como é feia. Estranha.